A porta se abre e também o coração, os raios de sol tocam a pele, sinto o calor e a energia no ar, pulsante no peito a respiração e o sorriso tímido sem máscara ganha a expressão. Pé ante pé e olhar atento, a rua ganhou cores e cheiros, ganhou detalhes não vistos, ganhou vida, a vida antes esquecida e agora valorizada pelo distanciamento, quarentena, antenas emocionais que foram ligadas e sintonizadas. O olá tudo bem que atravessa com força, o toque das mãos e os abraços apertados, tudo está intenso e com nova energia, a rua está repleta de alegria e os sentidos sensíveis em frenesia. As memórias do distanciamento virão como fantasmas se partindo no ar, o medo de tocar às vezes vai se manifestar, mas a energia dessa rua renovada te chamará para o aqui e agora, dizendo fique tranquilo, esta é sua hora. A hora de acreditar e valorizar as essências de humanidade, sentindo esta nova atmosfera da sociedade, os dias de casulo te deram conhecimento, o tempo no escuro agora ganha luz, abra suas asas e seja uma existência que reluce. Boa das sensações, Rafael Dias